Ô tio Ronaldo, cadê o Projeto Sony, hein? Abandonou o Projeto Sony, tio Ronaldo? Pô, cadê? Cadê o Projeto Sony? A gente tava gostando do Projeto Sony. Tá aqui, meus amigos, o Projeto Sony. A continuação. Então, meus amigos, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês qual é a nossa nova Sony aqui do canal. Mas antes de eu abrir aqui e mostrar pra vocês e revelar o nosso novo passo no Projeto Sony, deixa aqui embaixo qual câmera você acha que é. Mas não apaga não, não tem problema você errar não, é só uma brincadeira mesmo. Então é o seguinte, ô José, aperta o botão da vinheta aí pra nós trocarmos uma ideia aqui sobre o Projeto Sony, sobre outras coisas aí, Fujifilm, um monte de coisa. Bora! E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô... Galera, é o seguinte, como eu falei pra vocês aqui, ó, nossa nova câmera da Sony chegou aqui. Já queria dizer pra vocês que a nossa parceria com a Hightai já foi reforçada, inclusive eles que enviaram essa câmera aqui pra gente. Queria agradecer não só a Hightai em si como empresa por acreditar no meu canal, mas também agradecer as pessoas em particular, tanto o Edinaldo quanto o Marco, que é o rapaz que eu converso lá, meu contato na Hightai. O Marco é um cara muito de boa, sempre querendo me ajudar. Valeu, Edinaldo, Hightai e Marco, que são gente boa pra caceta. E ó, você pode ter certeza que a gente vai ter um monte de equipamento legal pra gente conseguir fazer review aqui. Então, já entra lá no site da Hightai ou vai no Instagram da Hightai, vê os equipamentos que eles estão postando lá, ó, e vai me marcando lá, fala, ó, Ronaldo, testa isso daqui, testa aquele outro. O que você acha desse aqui? Que aí a gente pode pedir pra eles, eles enviam pra gente, a gente faz aquele review que você tá acostumado. Então, tem muita coisa legal pra acontecer, certo? E, gente, deixa eu começar respondendo uma pergunta que me fizeram. Bom, tio Ronaldo, e aí, você saiu da Canon, tá usando o Fuji, agora vai pegar essa Sony, qual é que é a sua? Como é que tá sendo toda essa adaptação a marcas diferentes? Gente, é o seguinte, primeiro tá sendo sensacional conhecer outras marcas. Eu tô adorando, por exemplo, cara, adorando mesmo, é poder usar a Fuji. Isso aqui tá sendo fantástico. Eu, recentemente, fiz um ensaio agora com a Fuji, foi o primeiro ensaio que eu fiz externo com a Fuji, usando algumas lentes que eu vou fazer review, e usando a própria 35mm, que é essa aqui que eu mostrei. Cara, aqui ficou fantástico. E, honestamente, eu esqueci completamente do full frame. Já te respondendo uma pergunta que eu sei que vão me fazer. E aí, o full frame ou a APS-C? Quando eu usava a APS-C, há muitos anos atrás, eu era só um iniciante na fotografia. Então, eu tinha aquela visão de que, não, eu tenho que ir pra essa câmera melhor, porque assim eu vou melhorar e tal. E a gente sabe, depois de um certo tempo de experiência, a gente sabe que não. Então, vim pro APS-C da Fuji, a gente não tá falando de qualquer APS-C, né? A gente só tá falando dos melhores APS-C já feitos. Primeiro que eu não sinto diferença nenhuma, em termos de qualidade de imagem. A linguagem pode ser que mude um pouco. Isso realmente, o sensor full frame pode ser maior, você consegue algumas coisas diferentes, um desfoque um pouquinho mais intenso. Mas isso só no campo de comparação. Quando você pega uma foto, põe uma outra foto do lado, compara e fala, ah, tá, isso aqui tá diferente. Fora isso, cara, vocês não conseguem perceber absolutamente nada. Então, eu não senti falta nenhuma do full frame. Apesar do full frame, o sensor maior, 35mm, ainda ser ali o meu favorito dos compráveis, né? Porque se eu fosse colocar o meu favorito, seria uma GFX, né? Médio formato. Mas aí não é alcançável pra nós. Por enquanto. Um dia vai ser. E tá sendo fantástico desvendar todo esse lado da Fuji. E assim como foi fantástico também desvendar todo aquele lado da Sony, né? Mitos. Ver aquele lance que a galera fala muito bem e aí que você vê que não é tudo isso. Ou aquele lance de uma texturinha, do não sei o quê, que a galera fala, que você fala, mas não tem nada. É muito legal quando você vai de uma maneira cética a um equipamento. Mas a Fuji tem me surpreendido a cada dia a mais. Em particular, esta câmera aqui, que é a X-H2. Porque, meus amigos, isso aqui é um monstro. Eu já fiz o review, mas hoje podendo usar no dia a dia, tanto pras gravações aqui, quanto pras fotos, é simplesmente fantástico, cara. Bom, agora chega de falar e vamos lá que eu vou revelar pra vocês qual que é a nossa nova Sony do canal. Então, meus amigos, vamos aqui fazer o unboxing da nossa nova Sony. Você já deixou nos comentários aí qual que você acha que é? Já deixou? Não, né? Você é mó lazarento, bicho. Você não faz um engajamento aqui no canal. Deixa nos comentários aí pra ver se você acerta, pô. Ó, enquanto eu estiver aqui, ó, você tá escrevendo aí nos comentários. Tio Ronaldo, é a não sei o quê. Tio Ronaldo, Tio Ronaldo, é a Sony, deixa aí, pô. Participa da brincadeira aí. Então vamos lá, meus amigos. Deixa eu revelar pra vocês aqui qual que é a nossa Sony. A nossa nova Sonyzinha. A nossa nova Sonyzinha é Fuji? Eita, mandou errado. A nossa nova Sonyzinha é uma Fuji, meus amigos. Eita, a nossa nova Sonyzinha é uma Fuji. Será que é uma GFX? Será que era pra eles enviar uma Sonyzinha, eles erraram lá? E sem querer, querendo, enviou uma GFX 100... Se isso aqui for uma GFX 1002 ou uma 100S2, eu juro pra você que eu nem vou postar esse vídeo. Eu vou falar, não, não. Tudo bem, chegou. Chegou mesmo. Chegou tudo certinho. Tudo certinho. Chegou a Sony ali. Exatamente. Tudo certinho. Pode ficar tranquilo. Então vamos lá, meus amigos. Vamos lá, hein. A nossa nova Sony Fuji. O que é isso? Será que a Fuji tá patrocinando até a nossa Sony? Eita, meus amigos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó. E aí? E aí? Qual que é? Qual que é, hein? Vamos lá. Lembrando que antes de eu revelar isso aqui pra vocês, a nossa Sony, o que ela precisa ter? Tá escrito o nome dela? Não, não tá. Você já sabe que é uma SES, você já sabe que é uma full frame. A nossa Sony, o que acontece? Ela precisa ser tanto boa pra fotografia quanto pra vídeo, porque são as demandas que eu tenho aqui. Eu preciso de uma câmera híbrida de verdade, que faça as duas coisas boas. Não adianta ser só uma top de vídeo, não adianta por enquanto, né? Vamos ver daqui pra frente o que acontece. Tá abrindo certo, chat? Ah, eu tô abrindo errado. Desculpa aí, viu? Tá abrindo errado aqui. Vamos lá, aquele papelzinho bonito que a gente nunca vai ler. Olha aí, está revelado. A A7-4. Mas, tio Ronaldo, você falou pra gente que não iria ficar com uma A7-4. Sim, meus amigos, eu falei, né? Porque naquele momento onde eu falo isso, eu adorei a A7-4, tá? Não foi uma câmera que eu achei ruim, nada disso. Tem uma galera que falou, não, pô, mas a A7-4 é uma baita câmera. Eu achei uma baita câmera, só que pro momento que eu tava, onde eu tinha uma R6, não fazia sentido nenhum eu colocar essa câmera no kit, porque ela era muito próxima da minha R6 em termos de qualidade. A minha R6, a minha ex-R6 clássica, mas não valeria a pena o investimento, porque seria uma câmera muito próxima. Porque assim, por mais que ela seja superior no papel, quando você vai ver na vida real, ela entrega algo muito próximo, não fazia sentido nenhum, né? Mas como eu me livrei da Canon, ó, Canon, foi embora, não tem nem mais lente da Canon, passou a fazer sentido eu substituir por uma outra full frame com padrão muito parecido. Então, A7IV era a única opção viável também em relação a grana, né, meus amigos? Porque isso aqui é uma câmera cara. Se isso daqui já é uma câmera cara, você imagina acima dela. A brincadeira gira ali por mais de 20 mil reais e aí, né, você sabe, aí ferra nós. Então, ó, A7IV é a nossa nova full frame. Vamos comparar ela com a Fuji aqui, cara? Frame aqui do lado e aqui o APS-C da Fuji, ó. Não dá, né? A Fuji é muito bonita, né, meus amigos? Vamos ser sinceros? Esse design da Fuji é bem premium, né? Não que a A7IV não seja, mas é interessante, cara. Ó, o que aconteceu? Toda vez que eu saio com a Fuji, uma vez eu estava no metrô, um senhorzinho viu essa Fuji aqui, eu estava com ela aqui, ele olhou e falou, nossa, é uma Fuji, que bonita, eu tinha uma Fuji, não sei o quê. Aí ele falou, nossa, mas essa é moderna, câmera bonita, né? Todo mundo me pergunta sobre essa câmera aqui, eles gostam do design da câmera, né? É uma câmera que mescla muito bem uma modernidade com um certo ar vintage, né? Não sei como eles conseguiram fazer isso, mas ficou bem legal. Esses dias eu fiz um ensaio que ficou sensacional também, eu saí, a primeira vez que eu fiz um ensaio com a Fuji em externa. E aí eu fui fazer esse ensaio na hora que eu tirei a câmera da bolsa, assim, a modelo que eu estava fotografando, que é a Ana, ela olhou e falou, nossa, que câmera bonita, né? Ela não passa despercebida, né? Isso nunca aconteceu quando eu estava com o Sony nem quando eu estava com o Canon, né? Só quando eu estava com uma lente muito grande que chama a atenção mesmo. Mas eu acho bonita as duas, mas a Fuji realmente em design eu acho que é mais bonitona, né? Não tem como. E olha, são do mesmo tamanho, tá? Então aqui, se você fosse me perguntar, tio Ronaldo, se você tivesse que escolher entre essas duas câmeras, qual você ficaria? Fácil, Fuji Film. Por quê? Porque ela é uma híbrida quase que perfeita para mim, porque ela tem uma qualidade de vídeo absurda essa câmera aqui, essa câmera faz até 8K, meus amigos. E outra coisa que você colocando um CFexpress, que é um cartão desnecessariamente caro aqui no Brasil, cartão que nem esse daqui, eu consigo gravar direto em ProRes usando esse cartão aqui. Tio Ronaldo, será que dá para fazer na Sony? Não sei, não me lembro, faz tempo que eu fiz o review dela, não me lembro, mas eu sei que ela tem entrada para CFexpress também, né? Então aqui tem CFexpress, só que é outro, e aqui cartão SD, certo? Não sei, depois eu vou ver nas specs lá, eu vejo se ela faz, se ela grava ProRes no CFexpress, eu acredito que não, tá? E quando você começa a gravar em ProRes, é uma coisa absurda, porque assim, o arquivo H.265 é incrível, é ótimo, a qualidade absurda, mas é um arquivo extremamente pesado para o software que eu uso, que é o Premiere. Você consegue rodar, mas tem que ficar fazendo ProRes, tem que fazer um monte de coisa para ele rodar bem, né? Se eu gravo em ProRes, eu mantenho um nível de qualidade absurda sem precisar fazer nada, rodar liso, eu não preciso fazer ProRes, eu não preciso fazer nada, então é fantástica essa opção de gravar diretamente no cartão ProRes, então essa câmera aqui é, cara, essa câmera aqui é fantástica. Bom, mas é isso meus amigos, essa daqui é o nosso kit atual do canal 35mm, né? Eu sou um cara muito privilegiado de poder ter dois sistemas assim, diferentes, mas de altíssimo nível que nem esses dois aqui. já disse e vou repetir, a gente vai testar mais Fuji, vamos testar mais Sony também, entra lá no Instagram da Hightai, entra lá no site da Hightai e vê os equipamentos que eles têm lá, tanto de lente para Fuji, lente para Sony ou câmeras diferentes que vocês querem que eu teste, vai me marcando lá no Instagram, fala, Ronaldo, testa isso aqui, testa aquele outro, aquele outro aqui, para eu saber o que vocês querem ver, o que vocês quiserem ver aqui e eles puderem emprestar, a gente faz, certo? Bom, meus amigos, é isso, então a gente tem a nossa nova Sony aqui no canal, vocês querem que eu coloque ela lado a lado com essa Fuji? Olha, é uma batalha interessante, uma PSC topo de linha com uma full frame média, não sei, onde eu classifico A7 IV, uma full frame meio termo, é isso? Vocês querem que eu faça isso? Teste de ISO? Teste de vídeo? Interessante, interessante, deixa nos comentários se você quer que eu posso fazer para você. Então é isso, muito obrigado pela Hightai, Fujifilm, todo mundo envolvido para fazer isso aqui acontecer que está sendo fantástico, você sabe, você quer uma câmera, você quer comprar qualquer coisa, vai lá na Hightai, fala que você veio pelo canal 35mm e é isso, meus amigos, levanta sua mão aqui, chega mais pertinho aqui, pega o celularzinho, encosta aqui assim, gostou? Fui!